Lucas, Aline, eu quero dizer a vocês, a partir de hoje, diante do Senhor, procurem se complementar, encontrem a riqueza da completude e o que os une é este amor, o vínculo da perfeição, o amor, o amor verdadeiro. Nesta igreja, hoje nós celebramos o amor de vocês, que vocês sejam luzes para outros casais. Música 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 Música